Fala galera, beleza? Aqui é o Dizinho, hoje eu estou aqui no Minecraft Pra fazer o MLG Então bora! Ah, eu não sou tão bom, tá? As vezes eu consigo, as vezes não Putz Amar a acertar o clique Algo bugou, algo bugou Deixa eu pegar até outro aqui Uou, só tem um bloquinho Ah, qual é o jogo? Olha o jogo fazendo besteira, mano Eu estava conseguindo Eu consegui, ó O que? Eu estou tomando dano de queda, mano Vocês estão vendo que eu estou conseguindo colocar a água Mas tipo, a água não está protegendo o dano Meu Deus Estou achando que eu ia ficar horas e horas aqui tentando Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho Eu tinha gravado um vídeo antes que não tinha dado certo, mano Mas agora deu Eu estou aqui, ó No outro vídeo eu consegui segunda, mano Mas, velho Hã? O quê? Mas, velho Mano, que... O quê? Mano, eu tinha conseguido antes, né? Eu tinha mais ou menos conseguido Mas aí... Eu estraguei o vídeo sem querer, mano Eu comecei a estraguei o vídeo Eu fiz uma besteira Aí o vídeo não estava gravando mais Ô Tinha... Tinha dado errado aqui Aí então eu resolvi gravar de novo E eu consegui, acho que de quinta, né? De sexta, não sei, mano Mas eu só sei que amacetar o clique não é uma boa opção Você vai amacetar o clique na hora do MLG Não faça isso Faça isso também, né? Vai ser melhor Dá até um barra aqui pra mostrar pra vocês Que eu não usei o criativo Não teve corte nenhum no vídeo Meu Deus Eu já ia ficar horas e horas e horas e horas Acertando fazer o MLG E não... Dava Tá, vamos acertar o clique Porque sim De segunda, de... De segunda, velho Vocês estão vendo que não é muito difícil Não é aquelas coisas difíceis, mas... Mano É quase impossível fazer o MLG hoje em dia, viu? Ó o estilo de carro Antigo Que eu usava naquela série lá do... Minecraft Estranho Vou até tirar ele aqui, ó Sai! Vou mostrar pra vocês um dia Como é que faz o MLG Na verdade eu já mostrei, né? Mas um dia eu vou tentar fazer o MLG com bloco É quase impossível, mas é... É fácil Talvez eu não Mas obrigado a todos que assistiram Valeu os poucos e fui!